Fala galera, aqui é o OGS, sejam muito bem vindos aqui ao canal oficial de Rex da Lounge Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo meu parceiro Caraca velho, como que o cara foi parar ali mano? Mano que porra é essa mano? Me ajuda aí mano Que caralho é essa? Que porra? Mano, por que que você tá dentro da gelatina? Sei lá meu irmão Você tá se vendendo aí é? Tô mesmo Mano, como é que tu fez essa coisa? Mano, eu nunca vi isso na minha vida mano, deve ser isso aqui, deixa eu usar o banco Faltou por 3 mil no banco Nossa, tá duro hein? Cara, o Coringa tá duraço mano Ô mano, eu vou lá Eu vou lá pra vocês conhecerem Caralho, coé, você quer me ajudar não? Caralho Mano, eu posso tentar te dar um Caralho Não vai adiantar em nada Calma aí Que porra é essa mano? Eu nunca vi isso na minha vida Calma aí Caralho Mano, tenta deitar aí Mano, o cara tá dentro da geladeira Deitar? É O cara tá se vendendo ali mano Boa Caralho Ai Agora vem Não vai Deve tá gelado pra caralho 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 É bom Porra Tem um cara na geladeira Aí Aí Nossa Calma aí, deixa eu te dar um chute Calma aí, vou tentar te empurrar Mano Como é que acontece pra alguém O cara Papo Eto, esse negócio é um negócio que eu nunca vi também não Nossa Não dá Eu acho que ele Eu acho que ele Eu acho que ele entrou Acho que ele foi ali Crashou E quando ele voltou Ele voltou ali dentro Acho que deve ter sido isso Só pode É o único argumento válido, né Muito obrigado por me proporcionar isso Mano Boa 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 sorte, hein Mano Mano, tudo de bom aí, viu Procura um chá aí, velho Procura um chá aí Ah, meu Bom, põe esse chá aí, boy Falou, falou Eu vou Eu vou tentar tirar um print aqui Fica em pé aí, por favor Só pra eu tirar a fotinha aqui Sei lá Dá um joinha aqui Fechou Mano, você tá muito frio ultimamente, mano Caraca, o personagem do Pony é muito feio, né Caraca, que situação, mano Porra, boy Mas aí, criança E aí, mano Quem que é tu, paizão Meu nome é Kona, mano E o seu? Kona? Ó, prazer gelado, pai Você tá falando sério, mano? Não, mentira É chocolate Aí, você consegue andar pra cá? É, eu sou colado Porque tá ligado, mano Tô travado aqui, mano Tô travado aqui, mano Tô, mano Eu não tô conseguindo, mano Peraí, deixa eu pensar em alguma coisa Vem, vem uma boa pra mim, velho Eu tô gelado mesmo Tô, caramba Tem coisa aí, porque você tá aí sozinho, mano Que susto que eu tô vendo Acho que vai fazer uns 5 minutos, mano Caraca Você ficou batendo nos outros com o pau, não Fala que você se movimenta em alguma coisa maior Caraca, é Oi O que que acontece? Eu fui tentar roubar um banco, mano E aí, eu consegui derrubar uns 3 polícia lá, mano E aí, veio mais um, eu derrupei E veio a SWAT também, eu derrupei Caraca Mas, mano, quando veio a tropa de choque Eu já não tava muito bem Consegui matar a tropa de choque Chamaram o Playhash também Deitei o Playhash Deitei Caraca Deitei o Complexo também É, mano, tava deitando todo mundo Tava um fire Aí, vinha o Playhash Deitar o Playhash Vinha o Complexo Esse aí foi fácil Deitei também Aí, vinha o Elgul Aí, eu deitei também Por fim, mano Eu só caí, mano Porque a cidade Veio um crachor me mordeu, mano Só por causa disso Senão, eu tava lá matando até agora Lá no banco Mas, enfim E vocês, o que vocês tem feito da vida, mano Nada Sou mó de boa, eu Nada Tentei Mano, eu tava só mexendo os carros lá no norte Que isso, mano? Por ser um doido Mano Você trabalha no açougue, né? Nossa, é foda, mano Tá, o senhor CJ O que aconteceu com você? Eu queria comprar um quilo de linguiça, mano É louco Opa Pra que que ele ia fazer isso? Sei lá, mano Por vingança Por ver a gente sofrer a pé sozinho, mano Faz sentido Inclusive, ele vai ficar sem vidro É Você já conversou com ele, Conan? Não A gente tá indo agora Na verdade, CJ só ficou no hospital hoje, mano Ele não teve tempo de fazer nada Vai tomar facadinho no peito Vai tomar facadinho no peito Tipo, ele me deu uma Tá, vai tomar Tá vendo? É sem querer isso aí, mano Total Ô, moleque Se tu encostar a mão de mim mais uma vez Eu vou sacar o pistola pra fora aqui Tá, porra É, tô brincando Não, eu só quero que tu pague meu carro, porra Vou pagar teu porra Vai, mano Vamos roubar aquele carro ali mesmo, então, CJ A gente tem que conversar muito Caralho, mano É, vocês precisam mesmo É, a gente vai lá conversar aquela parada lá, mano Vou falar com o CJ agora, mano É, eu já conversei Esse cara neguladão, deixa pra trocar, veja Ficou a menina lá, viu Conversou? Ih, o que que deu? Ele pulou do carro, é isso? O cara ali? É, porque ele, na verdade, CJ roubou aquele carro dentro do hospital Pô, vocês querem se matar, velho? Ele vai te atropelar Mano, aí, CJ Eu tô só um suco, né, mano Então, vambora, mano Tem problema não É Aí, Gabi A gente conversa depois, mano Eu tenho que contar pro CJ aquela parada lá que você me contou Beleza Até breve Tudo bem, vambora Peraí que eu sou Mano, vocês sabem que isso aí não pode, né? Óbvio que eu sei, mano Mas a cidade vai acabar amanhã, mano Vai ter o bagulho Então Acabou o bagulho, né, mano A gente vai começar do zero Tá, entendi Tá, agora só me resume pra eu não ficar perdido A gente tem que ir pra um lugar, mano Tá, marca aí que a gente vai, mano Achou? Tô pensando Certo Mas o quanto isso é importante, mano? Que mapa é esse? O que é diferente? Ah, sei lá, mano Acho que... Meu Deus O morro vai sair? Mano O quê? Eu não sei o que que tá acontecendo, mano Mas esses dias parece que você não consegue ficar com quatro pneus sem estar furado por menos de dois minutos, mano Você acha que meu nome era Flavinho do pneu? Por quê? Porque eu só posso ser fígado? Seu nome era Flavinho do pneu? Pera Não Que revelação é essa, né? Não tem sentido que você tá falando isso, é o Flavinho do pneu, é? Não, não sou não, mano É que ele é meu primo Mentira, né, não? Relaxa, tá dando bem, mano Ela abriza no meu mês, a Marcela Vai acabar o gasolina Tá, vai, vai me resumindo enquanto eu não coloco o gasolina Tá, beleza Cheguei na cidade hoje e conversei com o... com o Gabi Tipo, eu peguei 100% da visão do que você e ele queriam me falar, tá ligado? Querendo ou não, mano, prioridade na city, eu e tu, sacou? E eu tenho que ser frio, mano, quando for pra ser frio, tem que ser frio, tá ligado? Mano, mata aquela mina, pô E já era, mano Foda-se, entendi, cara Sacou? É tu, mano, que eu tenho que... é, eu acho que tem Mas ele não faz isso Coloca, por favor Ah, continua Só que, ontem, a gente saiu de lá com a seguinte visão O Gabi passou uma visão boa pra gente Hoje eu conversei com o RC, o RC passou uma visão boa pra gente E voltou pra cidade aquele tal do Bruno Playhouse A hora da gente ser... Tá bom, pode puxar a reunião Aqui é a casa de quem que eu tô fazendo? E aí, tem alguma coisa em mente? Acho que não, mano Ah, vamos planejar o barco no dia amanhã Independente do que aconteça, a gente tem que saliar alguém Porque a gente não tem arma O que é que eu disse que eu esqueci de falar? Eita boa Quem que é essa? É a Poderosa É a Poderosa Qual que é seu nome? Seu nome? Nami Caraca Ah, tá Obrigado Eu pago pra você, você quer? Quero Pago pra você, Coruja Eita 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 Aí, Gabi, pode botar o celular na conta, que é na nossa conta, viu? Vai embora, né? Vai embora, né? Já tô aqui já, irmão Não, não, porque eu salvei o Cono Tem mais um querendo... Mas a gente... Poderoso Vai bater a... Vai bater a... Ai... Pular... Parece que a gente fosse... Bora lá com ele É só amigo, bora Caraca, mano Essas meninas com pedaço de bola, mano Que tá metendo louco em mim, mano Bora, bora, bora É aqui? É louco Você que tava metendo louco pra cima da gente Ih, tá chovendo Tá chovendo Ô, CJ Oi, boa semana Você roubou o Tesla e roubou a Ferrari depois? Sim CJ, você me atropelou? É, ele assumiu pelo menos Caraca, velho Só esquece de roubar o carro dos outros aí Ouça, eu tô completamente errado E eu assumo o meu pé, ó Inclusive, eu vou tirar o carro daqui pra não fazer isso mais Não Não, 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 não Não, não, não Não, eu vou fazer isso mais, só vou tirar o carro daqui Não, sai do carro agora Eu vou aparecer a pança Sai da pança Sai da pança Tá bom O Piozinho sempre tá achando Caralho, caralho Eu não te conheço Tá porra Eu já vi muitas pessoas falando de você que eu sou amigo, entendeu? E eu já conheço seu filho Tá porra Porra Alguém viu que eu... Caralho, alguém tá vendo o que eu tô vendo? Aí existe aí Não, o que? Porra Olha aqui, mano Caralho Eu já tenho que fazer isso, né, mano? Que da hora Você tá vendo o que eu tô vendo, mano? Tô vendo, mano Caralho 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 Pelo menos a gente vai ter um fotógrafo. Olha lá, mano! Só vou descendo igual um meteoro! Acaba!